O Tribunal de Contas do Estado realizou nesta sexta-feira, 9 de agosto, o último dia da 22ª edição da Semana Jurídica. Realizado no Auditório Nobre, na capital, com transmissão ao vivo pela internet, o encontro contou com as presenças do presidente do TESP, Renato Martins Costa e demais conselheiros da Casa, além de membros, diretores e servidores da Corte, assim como representantes de órgãos públicos e da sociedade em geral. O encerramento da edição deste ano foi marcado pela palestra especial do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ao final, a apresentação do coral da Corte de Contas, que encerrou com chave de ouro os trabalhos da Semana Jurídica. Foi uma grande honra poder participar novamente da Semana Jurídica aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, principalmente nesse ano especial, 100 anos da Corte de Contas paulista. Eu tenho certeza que essas reflexões que eu lancei foram e serão bem absorvidas por todos que aqui estão, porque o que nós precisamos é pensar o país, o que nós precisamos é fortalecer as instituições, precisamos inovar para mostrar para a sociedade que as instituições democráticas ainda são e sempre serão o melhor caminho para a felicidade, para a dignidade da vida humana. Bom, sobre o ministro Alexandre de Moraes, é uma pessoa que eu particularmente admiro pela sua capacidade, pela sua inteligência. Então eu achei muito apropriado a palestra dele, provocativa, trouxe uma série de coisas. E sobre a Semana Jurídica, já uma tradição aqui do Tribunal de Contas, que sempre teve e continuará se mantendo, é uma forma de trocar ideias, isso é extremamente produtivo. A palestra é extraordinária, né? Como tudo aquilo que vem do ministro Alexandre de Moraes, tem conteúdo, tem base, tem profundidade, tem cultura e ele fez hoje uma grande explanação sobre a realidade brasileira, as nossas potencialidades, aquilo que nós temos que nos esforçar para melhorar e apontou caminhos. A Semana Jurídica não poderia ser encerrada de melhor maneira. A íntegra de todas as palestras da Semana Jurídica de 2024, você confere nos canais oficiais do TESESP e da EPCP no YouTube. Outras informações no site e também nas nossas redes sociais.